Música O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado irmão, querido irmão, celebramos esta sexta-feira, desta primeira semana da quaresma. Esta leitura que nós ouvimos da profecia de Ezequiel, ela nos ensina e faz com que eu e você tenhamos uma clareza no dia a dia da nossa vida. Veja, preste bem atenção no que o Senhor disse para nós por meio do profeta. Se uma pessoa ímpia, pessoa pecadora, que sempre está no erro, se esta pessoa se arrepender, arrependida, ela então se volta para Deus. Portanto, começa a cumprir os mandamentos de Deus, ela será salva. No entanto, se você sempre foi uma pessoa boa, justa, mas lá, pelas tantas da sua vida, você começou a dar ouvidos a certas informações e, do nada, você começou a agir como uma pessoa ímpia. Você, então, morrerá. E quando ele diz morrerá, é eternamente. Ora, o que o Senhor quer de nós? Que eu e você tenhamos uma clareza das nossas atitudes. E aquele que é ímpio, que erra e que não muda, ele tem a tendência de culpar o outro. E, neste caso, ele diz, a conduta do Senhor não é correta. E o Senhor diz, é minha conduta que não é correta ou você que não está correto? E você deve observar, nos meios de comunicação, nos dias de hoje, é dita por todos os cantos, pessoas famosas, poderosas, que estão dizendo que é preciso mudar a Bíblia. Tem gente que quer mudar a Bíblia, trocar capítulos, arrancar páginas da Bíblia. Por quê? Porque ela vive num pecado tão extremo, que é preferível, então, mudar a palavra de Deus a ela mudar. E o Senhor nos convida a esta mudança do nosso coração. Eu e você precisamos mudar. E é justamente isto que Jesus conclui para nós, amado irmão, querida irmã, no Santo Evangelho de hoje. Dizendo para nós que, verdadeiramente, nós precisamos entender nossa justiça, o modo de agirmos, tem que ser maior do que o dos fariseus. Ele diz com clareza, se a tua justiça não for maior que a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus disse isso com clareza para mim e para você. Sempre pergunto na minha comunidade, vocês querem ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Sim, eu quero. Então, o que é necessário para eu e você? Eu e você queremos ir para o céu. É nossa meta, nossa luta dia após dia. Mas para eu e você conseguirmos entrarmos no reino dos céus, nós temos que ser homens e mulheres justos. No que consiste a justiça? Então, Jesus disse, nós precisamos verdadeiramente ter um carinho, um amor pela outra pessoa. Mas entenda isso. Olha a primeira leitura. Se você não lutar para sair dos seus pecados, você vai começar a acusar o outro. A dizer que o outro, eu sou assim porque o outro fez isso, fez aquilo, acuso Deus, brigo contra Deus, brigo contra o outro, faça uma análise. Não é para ficar olhando a vida do outro, mas observe no intuito de você vendo, você não faça aquilo consigo mesmo. Pode observar. Aquela pessoa famosa, aquela famosa conversa que nós temos, que diz assim, a pessoa fofoqueira. O que é uma pessoa fofoqueira? Comenta a vida do outro e fala. Ela sabe da vida de todo mundo, menos de si mesmo. Comenta, fala, tudo. Por que ela fala? Porque ela está repleta de pecado. Ela precisa justificar a si mesma, os seus erros. Ela não reconhece a misericórdia de Deus por ela e não reconhece que Deus é misericordioso com o irmão. Portanto, ela precisa acusar, ela precisa apontar o dedo, ela precisa comentar. Pode observar isso. Se você é uma pessoa que vive comentando sobre a vida do outro, senta numa roda de amigos, da família, ali, pronto, já começa a falar. Nas comunidades, os pequenos grupinhos que existem, onde que está a origem desta atitude errônea, pecaminosa? É porque você está mergulhado no pecado. Então, eu e você somos chamados a reconhecer nossas faltas, pedir perdão, cumprir a palavra de Deus. E quando eu e você estamos vivendo os segundos mandamentos, nós não falamos do irmão. Nós não machucamos o irmão. Nós o acolhemos. É isso que o Senhor quer de mim e de você. A purificação dos nossos pecados. Se você me permite, gostaria de voltar a um ponto muito importante. Lá na primeira leitura. Se o ímpio se arrepende dos seus pecados, ele será salvo. O que isso quer dizer? O Santo Padre, o Papa Francisco, tem insistido comigo e com você, que nós somos uma igreja em saída. O que é isso? Nós vamos ao encontro do outro. E acolhemos o outro que vem ao nosso encontro. Nós devemos acolher todas as pessoas. Não importa a situação em que elas se encontram em sua vida. Sim ou não? Sim. Devemos acolher todos. Ah, então ser uma igreja acolhedora, então nós podemos viver de qualquer maneira dentro da igreja. Não, filho. Nós acolhemos com amor. E esta é a confusão que está existindo hoje. Ah, porque a igreja tem que ser acolhedora. Porque o Papa disse que tem que acolher a todos. Sim, mas é para acolher a todos, para você sair do pecado. Nós não julgamos, não condenamos. Mas também não é para você ficar aqui como se nada estivesse acontecendo. Não. Vivendo como pessoa ímpia. Não, eu e você. Ah, não, nós somos acolhedores, vamos viver de qualquer forma. Não, filho. Ao contrário. Exatamente porque nós reconhecemos Deus amoroso, nós agimos com amor, com ternura. Para quê? Para que você me acolhendo, eu reconheça a minha falha, e eu acolhendo você, você reconheça o seu pecado, nós confessamos e caminhamos na graça de Deus. Vamos pedir a Deus esta clareza na fé, para que cada dia nós sirvamos a Deus, vivendo os mandamentos, com muita clareza, vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos segurar nas mãos de Maria, a mãe piedosa. No dia de hoje, se você ainda não rezou, vai rezar a via sacra, e você vai ver que é pela mão dolorosa da Virgem Maria, que sofreu tanto com o seu filho. é pelo sofrimento de Maria, fruto da sua entrega, do seu amor, de Jesus, que sofrendo ao carregar a cruz, fruto dos nossos pecados, silenciosamente, Jesus deu o melhor de si, deu tudo de si, para que eu e você voltássemos o nosso coração para Deus. Também eu e você. Porque se eu pergunto para você e você pudesse dizer publicamente você ama a Deus, tenho certeza que você diria sim, eu amo a Deus. É por causa deste amor que eu e você temos a Deus, que nós, assim como Jesus, penosa, firme, ele carregou a cruz, que eu e você também lutemos firmemente para superar nossos pecados, carregar a cruz de cada dia e seguir a Cristo no seu mandamento. Nossa Senhora interceda por você, por toda a sua família. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto